O Ministério Público Federal cancelou as negociações de delação premiada de Henrique Constantino, sócio da companhia aérea Gol. Henrique Constantino negociava a delação há mais de um ano. As tratativas estavam em estágio avançado. A defesa do empresário e os procuradores estavam ajustando os termos do documento da delação, uma das últimas fases antes da assinatura que formaliza a colaboração premiada. O cancelamento foi devido ao fechamento do acordo do doleiro Lúcio Funaro. Além de envolver o presidente Temer e os ministros da Casa Civil Eliseu Padilha e da Secretaria-Geral da Presidência Moreira Franco, Funaro também citou o nome do sócio da Gol em episódios de corrupção. O empresário é investigado pelas operações Sepsis e Cuibono. Acusado de pagar propina a políticos do PMDB em troca de financiamentos do Fundo de Investimentos do FGTS, dá caixa a duas de suas companhias, a Comporte, grupo de empresas de ônibus, e a Via Rondon, concessionária de rodovia. Constantino também é acusado de pagar vantagens indevidas em troca de edições de medidas provisórias. Na negociação com o Ministério Público, que agora foi rejeitada, Constantino relatou o pagamento de 10 milhões de reais de propina destinados a políticos do PMDB. Entre eles, os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves. O sócio da Gol também informou ter doado em Caixa 2 dinheiro de propina para a campanha de Gabriel Chalita em 2012. Na época, Chalita era candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo. De acordo com Constantino, o repasse teria atendido um pedido do presidente, Michel Temer. Na delação, Funaro disse que o sócio da Gol chegou, inclusive, a dar um porte à Cunha como forma de propina. Agora, com a recusa do Ministério Público, a defesa de Constantino vai tentar retomar do zero a negociação com a nova equipe da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, substituta de Rodrigo Janot. A assessoria de imprensa do grupo Comporte disse que segue colaborando com as autoridades para o total esclarecimento dos fatos.